São quase 10 horas da noite e quando o ladrão chega à sorveteria, ele carrega uma bolsa, dentro dela está uma faca. O objeto é sacado e em seguida o atendente rendido. O ladrão pede à vítima que coloque o celular que está sobre o balcão dentro da bolsa. O trabalhador nega entregar o aparelho. O bandido parte para cima, mas a vítima se defende usando uma cadeira de plástico. O bandido foge sem levar nada. A vítima vai atrás. Antes de deixar o local, o ladrão é atingido com uma cadeirada nas costas.